Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um acidente envolvendo dois caminhões no quilômetro 300, na manhã desta quarta-feira, na BR-116, em Guaíba, deixou duas vítimas feridas que foram removidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O acidente ocorreu no sentido capital interior. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o fluxo de veículos ficou em meia pista para a retirada dos veículos envolvidos no acidente. A polícia atendeu a ocorrência. Na manhã desta quarta-feira, na localidade de Correntes, quarto distrito da cidade de Camacuã, foi preso o terceiro indivíduo acusado da participação de roubo à família ocorrida no último dia 20 de agosto, na localidade de Paço do Capitão Jango, no interior do município. Por se tratar de uma ocorrência grave, a operação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil se prolongou desde a segunda-feira, onde, após diversas buscas na região, foram presos em flagrante os primeiros dois miliantes. Nesta manhã, segundo informações repassadas pela Polícia Civil de Camacuã, havia um elemento andando em via pública, atacando os veículos e pedindo carona. A coerção da Brigada Militar em averiguação localizou e abordou, sendo identificado como CJP, de 36 anos de idade, natural de Porto Alegre, residindo atualmente em Camacuã. O preso foi conduzido para o pronto-socorro de Camacuã e, devido à gravidade dos ferimentos com que foi encontrado, ficou hospitalizado. Duas mulheres foram vítimas de assalto no bairro Olari, em Camacuã, durante a noite desta terça-feira, 21 de agosto. O caso ocorreu em via pública. De acordo com o caso registrado na Delegacia de Polícia de Camacuã, um homem com uma faca abordou as vítimas e roubou os aparelhos celulares. Estas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.